Quando eu te vi pela primeira vez Me mantém com o seu jeitinho de ser Seu lugar tão lindo me fez me agradar Vejo o seu sorriso imensuado Fiz uma canção que nunca esqueci No momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Você é minha vida ao procurar Alguém que eu pudesse entregar Faixão para ver meu coração Tirar de vez do meu solitão Já teve nada a esconder Como eu não me sinto com você E a luz desejada de solução A vez que uma fúria de verão A paixão me pergou Tentei escapar não consegui Mais graça do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pergou Tentei escapar não consegui Mais graça do meu coração Sem querer eu te prendi Sem querer eu te prendi Quando eu te pergou Você quer tocar suas músicas Da melhor forma possível Tendo aí um audiovisual Podendo tocar e ver os bracinhos Dos instrumentos com os acordes Ali no braço na tela E também um arquivo em PDF Para que você possa baixar Todo esse material São muitas músicas mesmo Tá bom? É o que eu chamo de Método Vídeocifras É uma revolução, tá bom? Uma maneira de aprender cavaquinho De forma prática Você clica aí nesse No link abaixo Alguma coisa Que você vai cair numa área Onde eu vou te mostrar Exatamente como é O método Vídeocifras por dentro E como você pode fazer parte aí Da melhor forma Não tem aquele detalhe que diz? Quem chega primeiro Bebe água limpa Então vai estar chegando Num momento especial Onde você vai ter Oportunidade de ter ali Todas as músicas pra vocês São várias categorias Tá bom? Clica aí Tamo junto Vou te mostrar na área de membros Valeu!